Aeronáutico, deixa eu só diminuir isso aqui, vai ficar melhor essa janelinha aqui do nosso Zoom, que pra mim tá comendo um tela aqui. Legal, ok, perfeito. Então, o mercado de trabalho de cenário aeronáutico que eu tenho pra trazer pra vocês é a redução de custo em materiais de alto valor, né? Bom, primeiramente me apresentando, meu nome é Egerton Henrique Márcio de Souza, tenho 33 anos, sou casado, tenho um filho, sou natural aqui de Jacareí mesmo. Meu background, eu sou formado, minha experiência profissional é toda constituída dentro do âmbito da qualidade e gestão, e também tenho a minha empresa de consultoria e certificação de sistemas de gestão. Então, uma breve explicação minha aqui, eu sou engenheiro de produção, também sou graduado no famoso tecnólogo de gestão de produção industrial e também técnico e mecânica. Qualificações, auditor líder da ISO 9001, 14 e 45001 pela ABS e pela BNT, estou fazendo parte de um treinamento de desenvolvimento de gestores, um treinamento internacional dentro da empresa onde eu trabalho, realizado em Paris. Eu sou o professor, Clean Belt, Master, vou fazer parte de algumas funções e programação de gestores secretjos, realizado em sociais que eu sou estética. E também, eu sou gestor de riscos pela ABNT conforme a norma 31.001. experiências profissionais atuo no sistema de gestão da qualidade, garantindo a certificação da empresa e total satisfação do cliente tenho experiência também dentro da área da qualidade como gestor do programa de portas Legacy e do RJ E2 novo avião da Embraga gestor da qualidade de fornecedores então todos os programas de fornecedores desenvolvimento de novos fornecedores da LatteQuer no Brasil onde eu atuo hoje eu também tenho essa responsabilidade focal de APQP e metodologia PIPAP que são ferramentas novas que estão chegando agora na aeronáutica que vieram da automotiva toda essa base na LatteQuer e também sou CEO dono da empresa Padroniz, Consultoria e Treinamentos hoje minha empresa já tem 5 anos no mercado então vamos lá para o tema importante que eu separei para vocês como anda o mercado e o cenário aeronáutico como estamos atualmente como é o cenário do Brasil e no mundo e qual a mentalidade que vocês, porque essa palestra é para vocês que a gente espera como empresa que os novos profissionais tenham como que está a situação das companhias aéreas acho que a gente tem que começar da ponta da cadeia quem consome avião hoje é as grandes companhias aéreas então é impossível não falar deles eles puxam a Embraer a Boeing Airbus que puxam os subcontratados a TQuer, a Nova Sobraer Sonacá e na sequência vai pegando todo mundo aí desde os fabricantes de borrachinhas de materiais e tudo mais então tudo começa de uma demanda das grandes companhias aéreas então eles que puxam o mercado vamos falar deles hoje no Brasil as demandas de voos domésticos está dividido dessa forma quase que equilibrado Latam e Gol lideram aí um ranking muito parecido e a Azul com 23% lembrando que a Azul é o maior cliente que hoje é o nacional da Embraer que é o nosso nosso orgulho nacional aí a terceira maior empresa de aviões do mundo como que está sendo a vida desse pessoal na frente a gestão de risco o que elas podem oferecer hoje o cenário não é bom são dados que eu trouxe aqui para vocês realmente para a gente tem que entender onde estamos para não tomar decisões erradas então o risco de calote hoje está altíssimo Latam 88 Avianca 82% Azul 60% e Gol 50% então está todo mundo na eminência aí de trazer problemas e agora vamos ver a desvalorização das empresas isso aí são dados que eu busquei no InfoMoney na Invest que são do capital das empresas do mercado de ações quanto que elas estão valendo Air China caiu 27% Lufthansa essas barras em laranja são as internacionais e em vermelho são as brasileiras Lufthansa Alemã caiu 40% Air France KLM franco holandesa 56% América Airlines 57% United sofrendo um pouquinho mais 61,5% e aí vem para o Brasil que está tomando muito apanhando demais a Gol e a Azul 67% 75% de perda ainda analisando o mercado hoje como estamos a média de voos 10 pessoas por voo então os aviões estão voando hoje com 9% da sua carga é completamente inviável mas as companhias estão cumprindo com seus compromissos o ideal para ter uma referência é acima de 85% o avião cheio pessoal se vocês quiserem aproveitar durante as minhas falas dê algum insight alguma coisa é só abrir o microfone e me perguntar tá bom no final eu também vou abrir para mais perguntas mas se quiser pegar alguma coisa no meio das minhas falas aqui fiquem à vontade isso aqui é uma roda de conversa totalmente aberto para a gente poder discutir tá bom então os voos internacionais do Brasil caíram 98% então ninguém tá viajando pandemia tá acabando com tudo isso Latam e Avianca já entraram com pedido de recuperação judicial em maio e hoje por mês um avião parado tá custando 120 mil reais que esse custo envolve leasing combustível manutenção aluguel de hangar e pagamento de funcionários o negócio não tá fácil dinheiro tá escasso essa é a guerra tá estamos em crise sim esses números são ruins muito ruins não tem como ver nada bom aqui mas no meio da crise no meio que a gente enxerga oportunidades quais são as oportunidades essa experiência que eu quero trazer para vocês aqui do que eu que eu tô ouvindo do que eu já vi em alguns casos porque eu converso com os CEOs das empresas os contatos que eu tenho quais são as oportunidades que tem hoje no mercado tá fiquem atentos aproveitem na medida do possível então aqui eu separei qual é a nossa contribuição vamos lá primeiro identificar as oportunidades de eficiência nos processos nós temos que ser profissionais que entrem nas empresas que vendam o nosso capital humano quando você tiver que ir para uma entrevista de emprego tiver que se interessar por um cargo vendo sempre essas ideias eliminar atividades desnecessárias que não agregam valor no produto olha para o fluxo de produção de uma linha de montagem uma linha de fabricação ou de prestação de serviços elimine as atividades desnecessárias hoje a mentalidade nova de vocês é muito importante para que ajude os velhos que estão lá a identificar o que essa atividade eu posso remover e realmente eu não preciso dela automação atividades repetitivas braçais feito por pessoas deslocamentos automatizem busque soluções uma esteira automatizada um robô que faça isso qualquer tipo de automação sensores hoje sistemas acomodados por sensores ajuda muito então entrem com mais automação o pessoal quer automatizar o que tem hoje nas linhas de produção redução de perdas então tem que ser um profissional que queira que não pode ter não qualidade peças retrabalhando peças sendo mortas que a gente fala no show de fábrica sendo sucateadas por erros de não qualidade montou errado fez alguma furação errada qualquer coisa e aí eu entro também em questão de perdas deslocamento logístico tem um famoso gráfico de espaguete aí pra quem não viu ainda é interessante ver que pra você desenhar toda a linha de produção você sai correndo exatamente onde seu produto vai que você pode enxergar que tem o deslocamento dentro do fluxo de produção pega a peça aqui leva lá busca material aqui a gente perde muito tempo então isso tá dentro da categoria perdas então esse é um tipo de soluções que os profissionais tem que vender e promover uma melhor integração do sistema hoje a gente tem engenharia que fica lá sentado na sala lá em cima desenhando peça a gente tem produção que fica montando o parafusinho a gente tem a logística que fica lá embalando peça isso não funciona mais o pessoal não quer mais todo mundo trabalhando dentro das suas caixinhas sistemas integrados onde um conversa com o outro onde exista mais proximidade engenharia tem que participar muito da fabricação tem que sentir como vai funcionar aquela peça como que ela encaixa na hora da montagem não é somente simulando no catia que você vai entender como funciona então tem que ter muita interação e também a produção tem que dar retroalimentando a engenharia os outros departamentos e olha isso não funciona evolui muda pra mim então a integração é muito importante próximo tópico aqui entregar a qualidade percebida no cliente hoje a gente muitas empresas caem no fatalismo de estar criando métodos e sistemas da qualidade que não tem valor agregado nenhum pro cliente temos exemplos aí de empresas que entregam uma peça completamente polida gastam horas e horas e horas fazendo aquele trabalho sendo que no final essa peça vai ser usada lá dentro do motor onde a primeira montagem já vai encher de óleo então isso realmente é percebido no cliente talvez a medida do furo de montagem daquela peça é muito mais importante do que o acabamento dela então isso esses paradigmas tem que ser quebrado pelos novos profissionais que estão chegando então o que o cliente a resposta é o que o cliente realmente espera quando eu entrego meu produto ou meu serviço ok isso é importante pra ele então isso é o que tem que ser desdobrado pros requisitos e pra fabricação do nosso produto eliminar sobre qualidade eu acabei citando isso aqui agora buscar a excelência em produtos e serviços existe um conceito de qualidade qualidade nada mais é do que atender requisitos então você vai fazer uma peça você tem um desenho e uma especificação então lá tem uma cota que fala que essa peça tem que ter 100 milímetros mais ou menos um décimo então aquilo é o requisito e se eu entreguei conforme eu não entreguei com excelência eu entreguei com qualidade porque eu cumpri o requisito a excelência é quando você consegue enxergar como se fosse o cliente e entrego algo a mais que o cliente está precisando cuidado que isso não pode ser sobre a qualidade é o valor agregado percebido do cliente ok essa reflexão tem que existir pelos profissionais de hoje pesquisa de inovação nunca foi tão falado dentro das empresas a palavra inovação eu recentemente eu fui convidado para fazer parte de um time de inovação dentro da LATEC uma ordem da direção então está vindo de cima para baixo a ordem temos que inovar eu tinha um conceito de inovação um pouco errado antes de estudar um pouco mais sobre esse tema eu achava que realmente a inovação era uma ruptura você tinha que criar abrir uma caixa que ninguém abriu coisa de Einstein isso aí me limitava muito a não conseguir criar porque como se eu for brotar uma ideia onde nunca ninguém fez na vida é muito difícil isso limita muito então quando se fala de inovação cuidado não caia no fatalismo de achar que eu tenho que fazer algo que ninguém fez na verdade o fato de fazer uma adaptação e trazer isso para uma realidade de uma empresa que nunca viveu isso já é uma inovação vou pegar um exemplo hoje na linha de montagem automotiva existem robôs que correm na linha abastecendo os postos de montagem automaticamente conforme vai acabando as peças ali durante a montagem o robô ele sabe tudo é programado uma esteira com o robô e conforme você tem que ter dez porcas para você montar ali o motor quando baixou para duas porcas ele já vai abastece e retorna para você isso não é inovação porque isso já existe ok mas isso não existe na aeronáutica então se você for estudar e ver que isso já existe no mercado e trazer para a aeronáutica sim é inovação porque você está fazendo uma adaptação em algo que ainda nunca foi usado fazer o que ainda não foi feito e lógico aquele conceito que eu falei para você de realmente criar olhar a necessidade ver qual é o problema ser crítico a melhor parte da mente que vocês podem da mente de vocês que vocês podem concluir é de não ouvir quando o pessoal ah sempre foi assim ah mas isso não tem jeito isso aí não dá para mexer não 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 entre nisso porque você destrói a inovação quando você faz isso então ah mas esse problema é muito crítico está aqui faz 10 anos talvez quando vocês entrarem no mercado de trabalho vocês vão se deparar em certas conversas como essa ah isso não dá para mexer isso é complicado ah isso aqui não tem jeito tem que ser manual mesmo não caem nessa tá porque talvez o cara que está ali no dia a dia que já se conformou que não tem um pinho de inovação ele está falando isso para você mas não é isso que o mercado precisa tem que fazer diferente como eu disse olhar para outros ramos e buscar novas ideias benchmark benchmark com valor agregado isso você pode inovar muito e agora vamos falar do mais importante que é o assunto como eu disse nos slides anteriores qual é o grande problema das companhias aéreas dinheiro falta dinheiro não entra dinheiro ninguém está viajando está tudo cancelado aeroporto fechado logo o que eles vão fazer cancelam os pedidos de compra dos aviões então é um é uma reação em cadeia que está acontecendo onde todo mundo está preservando caixa da empresa acabou o dinheiro e qual é a nossa contribuição ajudar fazer medidas que preservem o caixa da empresa então quando se for propor uma solução ela pode ser maravilhosa ela pode ser boa pode ser aceita aprovada só que se ela tiver um payback payback só dar uma explicação rápida para quem não sabe em quanto tempo ela vai se amortizar tá então precisa de um milhão para comprar um robô mas esse um milhão vai economizar cem mil reais por mês para mim então em doze meses em dez meses né um exemplo não foi de um milhão em dez meses eu pago esse robô porque o que eu economizo paga ele então esse cálculo de payback também toda implementação tem que ser feita e isso aí se não tiver um payback para você conversar com o chefe com o diretor esquece ele nem vai querer olhar para você então o payback tem que ser curto o pessoal quer payback de a gente falava até pouco tempo atrás a gente falava que o payback bom era de um ano né para implementações de soluções na linha de otimização tal inovações hoje o payback já estão falando coisa de seis meses até três meses tem que ter só esses estão passando payback de um ano já não o pessoal não tem caixa como eu disse pode ser uma solução fantástica maravilhosa mas se demorar muito para amortizar a empresa não tem caixa então payback curto pensa em isso estar alinhado com a direção e entender os budgets da organização então você vai entrar um profissional você vai ter um chefe você vai ter um diretor no qual você responde se interesse para saber qual é o budget que eu tenho do ano qual é o dinheiro alocado no meu departamento para eu poder investir toda empresa tem estamos em crise sim mas mesmo assim existe hoje budget disponível para investimento procure sempre saber quanto tem se interesse pelo dinheiro né ah mas eu estou aqui eu sou um dinheiro aeronáutico que só sei fazer o cálculo de de fluidez da asa do avião ok tudo bem só que essa é a diferença de hoje nós temos que entender o financeiro da coisa eu vou fazer uma solução eu fui contratado para ser inovador no sentido de gerar caixa para a empresa então quanto eu tenho hoje para gastar então baseado no que eu tenho eu penso o que dá para colocar de solução então se interesse busquem saber tenho uma conversa direto com os chefs sobre como estamos de budget tá e maximizar sempre a margem de lucro dos produtos isso se chama redução de custo ok vendemos o produto a 10 reais gastamos 8 reais para fazer o nosso lucro é 2 aonde que eu tenho que maximizar o lucro eu não posso aumentar o preço eu cobro 10 reais do meu cliente final então o que eu tenho que fazer eu não posso virar 12 porque daqui a pouco meu cliente não compra mais catástrofe fechou já era então não se mexe no cliente o engenheiro as novas ideias o que é previsto de nós a nossa contribuição é reduzir os 8 reais de custo esses 8 reais se vira 5 o maximismo é margem lucro para mais 5 hoje eu não lucro mais 2 reais para o produto eu lucro 5 é isso que a gente tem que ver qual a margem de lucro dos nossos produtos e investimento em capital capital humano valorização das equipes capacitação das pessoas clareza e comunicação constante então ah mas eu falei de automação tal a gente vê muitas cabeças erradas aí falando ah mas eu vou colocar robô mas eu acabo com as pessoas de jeito nenhum já está provado a China e o Japão eles eles muito mais dinheiro para o país deles quando eles começaram a automatizar que para cada robô você tem um programador ah mas ele vai matar um operador ok mas eu qualifico minha mão de obra então eu agrego valor na inteligência da pessoa que precisa e a fábrica que faz aquele robô ainda ela vai empregar ainda mais pessoas então não temos brecha mais para os trabalhos repetitivos manuais então o que a gente precisa pessoas qualificadas equipes que trabalham em sinergia clareza e comunicação constante equipes alinhadas com o plano estratégico da empresa tem profissionais hoje é uma vergonha isso você o cara entra na empresa vem aqueles comunicados de intranet vem aqueles comunicados de até mesmo de site quem tem capital aberto hoje é uma delas que divulga os resultados financeiros aí por conta dos investidores o cara não sabe quanto que estava valendo o papel uma ação da Embraer e funcionário da Embraer ah mas isso tem nada a ver comigo tá vendo é isso que não pode acontecer eu tenho que saber quanto a minha empresa está investindo qual que é a estratégia da direção o que que o senhor está passando de mensagem para todo mundo tem que ser muito ligado nisso porque isso vai refletir no que você precisa entregar ok agora vamos falar na parte de segundo tema que eu reservei para vocês a redução de custo de materiais de alto custo vamos lá o que que a gente precisa né ideias, soluções otimização logística e tributações o que eu reservei aqui para vocês é basicamente antes da gente pensar em reduzir os custos a gente tem que entender do que é construído os custos hoje de uma matéria-prima bom a minha referência para estar trazendo aqui para vocês é o mercado onde eu atuo ok é o mercado aeronáutico talvez em outros segmentos ou até em outros materiais esse contexto pode ser diferente ok deixando bem claro antes da gente começar então o que compõe o preço de uma matéria-prima você é a Embraer você tem que comprar alumínio para montar para fazer a fuselagem do seu avião eu pago um preço por ela o que é constituído esse preço primeiro alumínio que é hoje o grande material aí da aeronáutica não deveria ser mas ainda é talvez 80 até 90% das aeronaves aí são de alumínio alumínio é um commodity então o commodity ela passa por tributação ela é muito bem vigiada por todos os governos seja quem fabrica seja quem é manufatura então commodity é muito tributado então parte desse custo é ligado a tributação outro custo é relacionado a tecnologia aplicada então a gente está falando de commodity então esse material ele é tirado da natureza o balship por exemplo ela é usada para poder fazer o alumínio então esse material ele tem escassez ele varia pode ter meses que ele o pessoal não consegue extrair da natureza porventura o preço estoura vai lá em cima ah descobriu uma nova mina lá não sei o que está saindo mais bauxita no mercado o que acontece o preço cai então a escassez de material também constitui o custo e aí eu quero aproveitar não escrevi aí mas eu queria aproveitar para trocar com vocês tecnologia aplicada hoje o Brasil colhe produz a bauxita e vende para os Estados Unidos nos Estados Unidos eles tem muita tecnologia aplicada eles constroem a liga de 24, 25 liga 7 mil que são as ligas mais importantes aí no mercado aeronáutico e a Embraer compra de quem? dos Estados Unidos e quando não compra dos Estados Unidos compra da União Europeia mas como? sendo que a bauxita vem daqui está vendo? a priorização das coisas aqui é o jardim de plantação das coisas só que a gente não sabe preparar o suco tem inclusive uma história sobre isso pega lá desde aqui vai lá manda para fora faz o suco no alumínio é a mesma coisa por quê? nós não temos tecnologia aplicada aqui a gente não sabe manufaturar um alumínio de qualidade e com o avião não se brinca o pessoal prefere pagar mais porque o avião não pode cair toda vez que o avião cai é noticiado no mundo inteiro a empresa para de vender pode falir uma empresa agora quando bate um Volkswagen ali na Dutra ninguém nem passa no jornal então é muito diferente nos mundos a aeronáutica não tem margem para errar eles pagam para que tenha qualidade assegurada apenas um comentário relacionado a tecnologia aplicada logística então como eu disse vende fora então tem que pagar se vende avião se vende barco se vende se vende transporte consolidado se é feito aqui então a logística da matéria-prima é um ponto que encarece bastante também e cadeia de fornecedores um pouco ligado com a questão de tecnologia aplicada hoje no ramo precisa muito de fornecedores qualificados que atendam completamente os requisitos de teste de químicos de matéria-prima de ligas controles de processos e hoje isso aí tem o seu preço e é caro também faz parte da composição do preço da matéria-prima então agora você tem esses quatro grandes pontos aí da matéria-prima já vem a primeira pergunta que eu quero deixar na cabeça de vocês em cima de qual desses quatro ou talvez os quatro eu tenho que identificar oportunidades para poder reduzir os custos tecnologia aplicada muda a tecnologia tecnologias mais rápidas mais baratas que garantam a mesma entrega no final cadeia de fornecedores eu tenho que desenvolver fornecedores nacionais tenho que capacitar tributação existe algum incentivo do governo que pode ser pedido que pode ser elaborado alguma parceria com alguma até mesmo com o governo federal o BNDES tem que pensar nisso tá eu já vi vários cases de profissionais e de empresas que estouraram saíram de um cenário de miséria e chegaram no cenário de sucesso por conhecer a legislação que eles trabalham então conhecer as leis que estão sendo aprovadas seja assinado seja federal ligado ao meu ramo de negócio as pessoas se fecham nisso aí e vocês gente engenheiro fiquem de olho sempre nisso tá o que está acontecendo no meu ramo quais são as isenções fiscais que eu posso tirar proveito para poder ganhar dinheiro e tem tem muito o que as empresas precisam hoje então relacionado a parte de matéria-prima manufatura aditiva durante o processo vamos pegar o cenário hoje hoje a gente compra um bloco um bloco de alumínio manda usinar na usinagem o 80% que sai é cavaco e o 20% é a pecinha que eu quero no final que eu comprei e aí eu estou perdendo muita matéria primeiro eu pago por um bloco e uso 20% dele sim é isso hoje muitas vezes é isso a manufatura aditiva hoje as famosas impressoras 3D que hoje já tem de tudo quanto é tipo até de cimento tem hoje ela tem já a Airbus da Alemanha já tem peças sendo fabricadas de manufatura aditiva de alumínio e de aço em liga sendo feita 100% 3D como se fosse uma impressora 3D mesmo ela faz a peça e quando é assim você não tem desperdício nenhum de matéria-prima você lembra matéria-prima é um bem escasso então olha uma solução ligada ao que eu citei ali atrás manufatura aditiva eu elimino completamente os desperdícios de matéria-prima logo com 100kg de alumínio eu consigo entregar mais peças prontas logística consolidada hoje se você entender profissionais de logística são mais pioneiros nisso aí se você conciliar frete fazer um estudo de onde eu compro as minhas matérias-primas não sei quanto vem dos Estados Unidos outra porcentagem vem da China outra vem outras ligas eu compro talvez aqui no Brasil então fazer um estudo de logística consolidada onde eu consiga bater no portão do meu vizinho você também compra peças lá ok vamos fechar o frete junto isso aí deixa as empresas muito competitivas quem olha para a logística e consegue consolidar a logística ganha muito na questão da matéria-prima desenvolvimentos locais como eu disse matérias-primas grande parte do ramo aeronáutico é tudo feito fora se eu conseguir desenvolver alguma coisa local aqui evidentemente eu já vou ter ganho no mínimo logístico então desenvolvimentos locais é a solução apoios governamentais acabei de citar para vocês buscar soluções buscar apoios e parcerias juntar as necessidades hoje se você não conhece se você não tem uma boa comunicação com seu cliente com seus forçadores com seu concorrente fatalmente a empresa não vai continuar daqui para frente você tem que olhar quais são as necessidades as famosas partes interessadas que são citadas na isola Rui 1 eu tenho que conhecer eles conheça a si mesmo e seja forte conheça a si mesmo e o seu inimigo e seja invencível isso na arte da guerra fala isso e hoje você vê que isso está sendo muito requisitado das empresas muitas vezes o seu concorrente talvez uma vamos pegar a Embraer somos a Embraer por exemplo a Embraer ela tem vários desenvolvimentos de fornecedores de matéria-prima que eles precisam que eles fazem em parceria com a Airbus ou com a Boeing dependente da JoinVentor da Boeing esquecer essa questão então então nós temos que ontem foi comprado pela Airbus eles se conversam eles se conversam para poder montar uma estratégia junto para poder consumir matéria-prima então ah mas eu sou concorrente sim mas eu sou concorrente lá na ponta do negócio no começo meus interesses são iguais e se eu me juntar com eles e tiver uma aproximação eu consigo desenvolver soluções para resolver minha vida então essa é a pulga que eu quero deixar atrás da orelha de vocês pensem esse é o famoso fora da caixa essas são as soluções que as empresas mais estão buscando hoje mais novas tecnologias também fiz um estudo rápido baseado no que eu tenho ouvido aí das grandes empresas e algumas informações que eu tenho de desenvolvedores o que que tem de inovação em termos de matéria-prima hoje tem uma isso está sendo altamente interessante para as grandes empresas uma espuma metal composta e já estão estudando para aplicar isso nas asas dos aviões material usado no borde de ataque da asa do avião é uma espuma metálica infundida em epóxi formada em compósito de alumínio então é é um compósito junto com alumínio até os primeiros testes foram submetidos ele está apresentando uma resistência a fadiga muito maior do que o alumínio então fiquem de olho que esse é um material aí que está cada vez mais chegando aí nos experimentos e logo logo a gente pode é um assunto interessante para a gente entrar aí nos desenvolvedores aí no futuro espuma metal composta é o nome e carbono e composto alumínio hoje não está compensando ele é um grande problema e o carbono e o composto já existem aeronaves que estão feitas quase 50% no composto o Dreamliner do 787 da da Boeing e o A350 XB da Airbus são aviões hoje que estão com uma porcentagem de carbono em sua estrutura perto dos 40 ou até mesmo beirando 50% então é um é um mercado onde o pessoal está investindo pesado e vai ser a solução de muitos problemas o carbono e o composto quando se fala de aeronáutica é isso que é a bola da veia em termos de matéria-prima bom gente passei aqui não sei como está meu tempo talvez eu não for e gastei não sei se eu fiz uma boa gestão do tempo aí mas queria reservar agora para vocês para a gente poder conversar e trocar um pouco mais o que vocês acharam tem alguma dúvida teria mais alguma coisa que eu possa auxiliar vocês aqui hoje é sábado hoje eu estou tranquilo não é um dia de semana então se a gente precisar discutir eu estou aqui à total disposição vou deixar aberto para vocês questionarem alguma coisa caso vocês precisem você citou bastante as grandes empresas durante a apresentação mas as pequenas assim a gente não está ouvindo muito falar quais que são as que estão ganhando esse espaço no mercado atualmente e que não se ouvia falar dois três anos atrás hoje o que está acontecendo com as pequenas empresas que são subtyres das cadeias elas estão uma comprando a outra então está tendo muita junção de empresas pequenas que estão comprando uma menor que a ela mas por que que ele toma a decisão de comprar para trazer um novo produto no no seu na sua carteira de pedidos de ofertas que ela pode dar no mercado então a palavra é diversificação as empresas que estão conseguindo diversificar hoje estão ganhando destaque vou pegar um exemplo da minha própria empresa onde eu trabalho a Latacuer recentemente ela comprou uma empresa do se não me engano é do grupo Safran bom é uma empresa no México que era especializada em cablagem hoje a Latacuer ela é muito forte em aeroestruturas ela fuselagem toda a parte estrutura do avião montagem de estruturas interiores a Latacuer ela é forte mas ela se interessou em comprar uma empresa que faz cablagem interconexões por quê? para entregar mais no mercado oferecer mais então nada impede de entregar minha fuselagem já com a cablagem instalada então a Embraer a Boeing a Airbus que são os montadores finais como eu acabei de falar montador o que eles querem é montar a parte de fabricar de pegar montar pecinha construir a fuselagem isso eles já estão delegando já quanto mais montador montagem final eles foram melhor para eles então o que as pequenas empresas tem que ficar esperta é de estar oferecendo soluções para esses gigantes aí buscar parcerias uma compra a outra aumenta é muito melhor para o comprador comprar uma peça pronta do que comprar 10 componentes depois torcer para que os 10 se juntem e dê montagem então é mais isso no meio desse cenário de um compra o outro como um todo o cenário está mais competitivo de um absorver a outra empresa ou de buscar parcerias qual está sendo a mais procurada no momento hoje esse cenário econômico que a gente está vivendo sem dúvida nenhuma é parcerias hoje hoje eu citei alguns exemplos aqui na minha apresentação de a gente está buscando parcerias até nos nossos concorrentes sim é isso mesmo talvez propor soluções entender quais são as dores do nosso meu segmento do meu segmento da minha empresa e quem está vivendo a mesma dor que eu porque eu não posso bater na porta dessa empresa e falar vamos trabalhar juntos vamos juntar o nosso capital e modificar essa solução para que a gente saia da situação ruim então a parceria hoje está sendo mais buscada do que aquisição de uma empresa em relação a outra exemplo mais claro a Boeing desistiu de comprar a Indra Air uma empresa que recentemente fiquei sabendo que estava dando esses primeiros passos no mercado brasileiro seria a Rolls Royce essa está sendo um impacto grande percebido pela Embraer ou está sendo algo que por enquanto está passando pelo radar deles olha a Rolls Royce hoje ela tem uma ela tem já uma um nome forte na questão de motores então ela ela dependendo da categoria do motor eu não sou especialista nessa parte tem um amigo que é ele Rolls Royce hoje ela entrega motores então Rolls Royce Pride Nightly GE pessoal que monta motor a Embraer é o cliente deles só que eles especificam o motor desse jeito e você compra se você quiser porque eles são tão fechados esse mercado que eles que especificam a Embraer que tem que correr atrás deles então Rolls Royce tem essa particularidade que faz toda a diferença estrategicamente falando então eles tocam a música Embraer que tem que dançar eu falei Embraer mas Airbus Boeing é assim que funciona então elas têm a eles têm o interesse deles mas eu não acredito que eles vão dominar outras tecnologias de montagem estrutural ou até mesmo expandir muito muito grande principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora com relação a vinda deles para o Brasil isso eu não tive acesso a essa informação ainda certo você comentou algumas novas necessidades que os futuros profissionais precisam procurar precisam entender a mentalidade caso eles ignorem eles ou até mesmo a empresa que está nesse ramo se ignore inovar se ignore tudo isso não por não querendo mas simplesmente que mantenha-se na caixa fechada qual que seria o futuro dela ela teria algum futuro é isso quando você fala assim a empresa se fecha normalmente vou dar um exemplo você foi falar com seu chefe seu chefe deu uma ah não essa ideia não dá não e deu aquela cortada em você bom duas coisas que eu tenho para te falar rápido ou você está falando com o cara errado nada impede você escalonar e direta no diretor e dar a sua solução não tem que se a solução é boa e você está querendo agregar valor na empresa meu não se limita a falar só com o seu coleguinha do lado vai e confia e tenha perseverança no que você está querendo então talvez primeiro você está falando com o cara errado segundo você está na empresa errado então fiquem sempre de olho o processo seletivo hoje para você entrar numa empresa a frustração para que não ocorra frustração eu tenho também muitos amigos e colegas eu também já vivi isso a gente se frustra porque a gente acha que a gente tem que se adaptar na empresa ah eu vou achar essa empresa o que a empresa pediu tem que fazer mas tem que dar um match ali de necessidades eu busco ser um profissional eu tenho as minhas ambições eu gosto de ser um profissional inovador eu vou entrar numa empresa que não tem nada de inovação eu estou me sabotando ah eu preciso de dinheiro tal tal tudo bem você pode aceitar mas saiba onde você está pisando então você tem que selecionar a empresa que você vai trabalhar também uma empresa que tem sempre que se seleciona não pode ser unilateral para que haja sucesso no profissional é cada vez mais claro para mim isso então por isso que eu falei às vezes você está dando solução você está lá eu estou pegando os exemplos que eu citei aqui para vocês e aí a empresa não está falando nada a empresa não faz movimento nenhum você está você está andando a 100 por hora a empresa está andando a 10 está perdendo seu tempo se abre olha para fora entendeu empresa funcionário não é um casamento que tem que ser na alegria na tristeza na saúde na doença até que a morte nos separe não é assim não gente então já é já é aí uma das dicas que eu deixo aí para vocês às vezes você vê profissionais dando ideia e não está indo para frente você está falando com o cara errado você está na empresa errada então uma empresa que acabe passando por todas essas dicas por toda essa evolução do mercado está fadada a acabar num num futuro próximo mas ela não está tendendo ela não vai tender a vencer nesse novo cenário é isso? não não tende a vencer está afunilando demais e o hoje você vê a empresa falando assim o meu diferencial é a qualidade o meu diferencial é a entrega rápida isso aí já era isso aí acabou isso é o básico o seu diferencial tem que ser preço competitivo hoje você tem porque o qualidade e a entrega no prazo isso já é o mínimo para você poder entrar e se você entrar não tem não está entregando qualidade não está entregando no prazo é multa é multa em cima de multa hoje em Braga desce multa em cima dos fornecedores que não conseguem entregar na qualidade e no prazo ah, mas vai falir o fornecedor se tiver que eles entrar e comprar a empresa e tomar conta tomar rédea é assim então aí está eu concordo com o que você falou Fernando que quem não tiver adaptação aí hoje fatalmente não vai conseguir sobreviver não Everton recentemente algumas empresas aeronáuticas voltaram suas atividades com o quadro reduzido de funcionário mas voltaram você acha que vai demorar muito para o mercado aeronáutico ter uma reação é o mercado aeronáutico ele se tem um mercado que está apanhando nessa pandemia é o aeronáutico esse é o isso é o que mais está sofrendo é se você tem uma viagem comprada e se você tem que comprar carne para poder fazer a mistura da semana qual que você cancela primeiro a sua viagem ou a sua geladeira seus mantimentos então caramba todo mundo deixando de voar por isso que eu coloquei na apresentação ali as companhias aéreas elas que puxam o mercado então quando o pessoal para de voar para de consumir serviços das companhias aéreas escalona e desce Embraer Boeing Airbus todo mundo deve ser apanhando reação o nosso CEO do nosso grupo pandemia que a gente viveu em torno de 2018-2019 tende a voltar a 2022 a normalidade segundo semestre de 2022 eu não vejo que a gente hoje nós estamos já no fundo do poço acho que não tem mais como ir além disso acho que além disso é a empresa falir por exemplo mas grandes como Embraer Boeing Airbus elas não vão falir elas são protegidas pelo governo e tal até mesmo a TQR a Airnova não são empresas que vão falir não é essa questão até mesmo porque por exemplo a TQR já é uma empresa de 100 anos então viveu muito essa questão de crise ela vai conseguir se adaptar não tenho dúvida disso inclusive a crise de 2008 foi mais severa a crise que deu nos Estados Unidos desencadeou para o mundo inteiro em termos de número ela foi mais severa o mercado superou muito mais mas a maior questão aí realmente estamos falando de um problema sanitário mundial é a esperança da vacina saiu a vacina ao mínimo saiu a notícia da vacina pronto se a gente já vai ter um salto em torno de 20, 25% de positividade nas empresas vamos trazer para a nossa realidade aqui sai uma notícia aqui na nossa região do Vaz do Paraíba todo mundo vai ser vacinado em agosto agora o que eu vou fazer? já vou me planejar em dezembro já vou comprar minha passagem para ir para o Porto de Galinhas para visitar meus avós lá do Rio Grande do Sul já vou conhecer a Disney volta volta a normalidade então hoje sim estamos à mercê da famosa comunicação da vacina isso está sendo esperado por todos inclusive dentro do nosso ramo aeronáutico porque as pessoas cancelam os aviões as viagens onde dá o dinheiro por dois motivos primeiro o governo cortou então veio de baixo para cima a ordem nem que você queira viajar você não vai conseguir hoje o governo já está começando a abrir os governos porque os casos estão já aquele cálculo de curva recuperação já está se aproximando então certos serviços estão começando a abrir mas tem um fator medo das pessoas mesmo se o governo abrir hoje você só vai viajar quem tem necessidade preciso urgentemente uma viagem de business fechar negócio que eu vou correr o risco esses caras vão mas isso é 5% do pessoal que vive hoje eu tenho alguns números aqui hoje o sistema de aviação no Brasil ele emprega 65 mil pessoas então é muita gente que hoje depende do sistema antes da pandemia a gente tinha 260 mil pessoas por dia viajando de avião no Brasil depois da pandemia vocês lembram do número 260 com a pandemia em maio a gente teve 13 mil pessoas rodando nos aviões por dia a média então estamos falando de uma redução de 95% é uma porrada é um nocaute que as empresas estão tomando então uma recuperação é lenta é constante mas tenho esperança nisso porque o que vai acontecer agora? A corrida agora começa uma corrida de quem chega no topo de novo parece que você estava num jogo onde eles estavam brigando quem chega quem chega aí parece que deu um reset acabou zerou tudo agora o que vai acontecer é uma nova corrida para ver quem consegue se posicionar melhor no mercado quando tudo reaquecer e quando você se reposicionar no mercado você tem que ser competitivo você tem que estar com soluções rápidas você tem que agregar valor você tem que vender os produtos com altíssima qualidade você tem que ter redução de custos maximizar a margem de lucro que aí tudo melhora então acho que a gente já está começando uma nova corrida para ver quem sai na frente hoje os líderes de mercado não vão ser mais líder quem estava pequenininho daqui dois anos pode ser uma nova gigante então vai ter muita coisa para acontecer nessa nova corrida e as soluções é isso que eu passei para vocês nas slides é é soluções é é buscar automatizar agregar valor é vender o que o cliente realmente quer comprar é trazer isso para o seu sistema de produção para as empresas que aí você consegue sair na frente de quem está fazendo ainda as coisas arcaicas que está gastando tempo que está gastando dinheiro à toa e pagando funcionário com as caras andando o dia inteiro na empresa não tem mais brecha para isso acabou né então é mais isso não sei se foi a Aline que perguntou sim fui eu sim caso você tivesse entrando no mercado de trabalho hoje em que empresa você apostaria o seu futuro gostaria de dar a oportunidade peraí eu só perdi o começo eu corto pode repetir claro é caso hoje você estivesse entrando no mercado de trabalho procurando exatamente uma grande empresa aeronáutica ou uma que tem que tem essa tendência que você vê o potencial em qual empresa você apostaria caramba no Brasil ou no mundo porque são dois cenários mas vamos lá olha vamos começar aqui no Brasil e depois se espalhe tá bom é aqui no Brasil não tem como falar é remar contra a maré você achar que tem como não depender da Embraer hoje o mercado brasileiro é todo movido para a Embraer a dica que eu daria hoje são dois segmentos que não sofreram muito com a pandemia é defesa tá hoje no segmento de defesa tá tudo muito bem tudo muito lindo não estamos vendo quedas muito grandes eu tenho uma amiga que trabalha na parte de defesa da Embraer os pedidos de super tucano tudo ok inclusive tem pedidos novos chegando alguns KC 390 foram entregues a gente tá vendo recentemente a Saab inaugurando a linha de produção dela no Brasil consumindo normalmente então pessoal atento para a parte de defesa aí que ela tá tá normal sem não apanhou até mesmo porque é fácil de se entender né hoje nessa hoje nessa pandemia hoje tá tendo transporte de mantimento respiradores proteção de as proteções de fronteira continuam países que tem conflito não vai parar de ter conflito por causa de pandemia porque os caras que vai levar lá o pessoal das Arábias aí o Feganistão e tal o pessoal quer brigar por terra não muda nada pauleira é bomba não mudou nada e continuam as demandas parte de defesa não foi afetada então tá aí já pensa alguma coisa de defesa hoje a gente tem dois talvez eu colocaria até três players no Brasil forte nisso aí a gente tem a Embraer com o Tupano KC390 a gente tem recentemente a Suleca Saab que tá em Bete São Bernardo do Campos e nós temos também em Itajubá a Airbus Helicopter antiga Elibras que oferece também algum serviço de defesa Ah não tá ótimo então essa essa sua troca de experiência realmente deu uma vai abrir o olho de muita pessoa que tava com o mindset errado que não imaginava o impacto que isso teve no cenário atual então agora é esperar realmente o futuro ver o que vai acontecer se o cenário ainda vai ter mais uma mudança radical se vai continuar nessa tendência fraca nesse movimento mais seduzido que é o que tá acontecendo agora mas realmente agora isso não tá difícil pra todo mundo prever mas eu queria agradecer o seu tempo de hoje toda essa troca de experiências o pessoal aproveitou muito isso realmente foi algo que deu uma levantada ainda mais na quarentena que o pessoal tá todo estudando em casa não tá tendo nenhum tipo de experiência com conviver com a área externa seja no mercado de trabalho seja até mesmo lazer então muito obrigado gostaria só de confirmar que alguém tem mais alguma pergunta então pessoal gostaria de agradecer pessoal gostaria de agradecer a presença de todos estaremos enviando a pesquisa de reação e o que vocês acharam dessa palestra gostaria que todos vocês participassem muito obrigado a todos obrigado a Everton e tenham todos uma boa noite bom gente só rapidamente da minha parte também queria deixar uma tá na tela aí meus contatos tá eu tô já aproveito a oportunidade pra gente já dar uma parceria aí de se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem talvez algum conselho daqui pra frente eu talvez não vou dizer pra você o que você tem que fazer porque é muita responsabilidade mas talvez eu ajude você a refletir qual que é a melhor forma pra você poder atingir seus objetivos profissionais então tá aí meus contatos também o contato profissional da LATQ também tal da minha empresa da padronismo consultoria meus contatos esse celular é o whatsapp tá e bom em meu nome eu queria se quiser todo ano eu vou estar aqui vamos mudando o tema a gente vai trocando vai falando e o que eu puder agregar e trazer pra vocês aí no decorrer do ano eu tô a total disposição realmente foi um prazer muito grande e obrigado a vocês pela oportunidade de a gente poder estar montando essa apresentação aprender aprendi muito durante a construção dessa apresentação e também ouvindo vocês entendendo o questionamento de vocês pessoal não desanimem vocês são a solução do futuro tá vocês tem essa responsabilidade sim não se cobrem muito porque também isso aí é loucura você vai travar vai dar depressão vai dar um monte de coisa não se cobre mas entenda qual é a sua responsabilidade é muito muito grande engenheiro é o que desenvolve o engenheiro é o que corre na frente é o que abre o caminho pra que todos passem então sim vocês têm essa responsabilidade e eu se contratar alguém de vocês hoje é isso que eu vou cobrar de vocês inovação pensar fora da caixa agregar valor fazer o que ninguém fez muito obrigado um grande abraço um ótimo final de semana e ótima recuperação pós pandemia e todos fiquem em paz e em segurança e aí e aí A CIDADE NO BRASIL